O apoio da minha família e dos meus amigos Logicamente, minha fé, que é maior do que tudo Hoje eu sou cristão, católico, apostólico e romano E eu acho que foi o que me motivou demais Só que o apoio, o lado a lado ali dos meus amigos e familiares Eu acho que sem comparação, né? Eu acho que foi muito bom No caso, a família que me recebeu E os meus pais estavam lá comigo Sem contar com todo o apoio, toda a ajuda que eu tive Meus amigos fizeram rifa, fizeram galinhada O pessoal da igreja me ajudou muito Todo dia tinha uma dificuldade Só que todo dia tinha alguém falando comigo Tentando me dar apoio, tentando me dar motivação para poder caminhar Você falou que estava com a imagem de São Sebastião Você se apegou a ele nessa época ou você já era apegada? Eu acho que no tempo eu me apeguei mais Me apeguei mais à oração Por intercessão dele, que eu sabia que Deus iria me dar uma cura Tanto foi quando eu comecei a fazer uma novena Uma novena que ia acabar inclusive no dia Que acabasse o meu tratamento Eu estava um pouco desmotivado até mesmo para ir para a igreja Porque eu achava que estava muito difícil Então eu não sentia muita vontade Foi quando eu pensei, poxa, eu tenho que me motivar Teve muitas pessoas também no Sebron que me ajudou Teve um rapaz que o nome dele é Thiago Era Thiago E quando eu teve um dia que eu dei uma recaída muito grande Eu não conseguia comer, eu não conseguia beber direito Eu não queria fazer nada E eu estava desidratado, meu corpo estava desidratado Eu já estava com 44 quilos Então eu fiquei muito magro, muito debilitado Eu fui obrigada e a força num sábado Para a clínica poder tomar soro E eu não queria, de forma alguma E estar para lá porque eu ia me furar de novo Tantas vezes o pessoal com agulha E aquilo já estava me incomodando Porque eu já estava estressado com tudo que aquele cara já estava vivendo E ele, e aí, tudo bem com você? Como é que você está? Aí eu, ele, não Eu não quero fazer isso aqui mais Eu estou cansado Eu não dou conta mais Eu não dou conta e não Ele falou, não, não desiste Não desiste Que vai dar certo Você vai ficar bem E você vai sair daqui Daqui uns dias você vai estar em casa fazendo engenharia civil Que o seu pai falou que você faz, né? E daí a gente foi trocando uma ideia A gente falou que fazia engenharia elétrica lá em Goiânia Descobriu que tinha câncer E foi o que me motivou naquele dia foi ele Então, desde então Eu tentei viver tão alto astral Sabendo que o problema dele era muito maior que o meu O Tiago, ele não conseguiu sobreviver ao tratamento dele E a gente ficou sabendo Foi um ano depois Que ele tinha falecido Meu pai tentou me mandar mensagem Pro pai dele E o pai dele falou que Ele havia falecido já há algum tempo E aí quando eu fiquei sabendo daquilo O cara, a pessoa que me motivou Naquele momento de dor e angústia Parece que Foi um anjo que chegou lá e E Desculpa, tá? Tudo bem O seu tempo Um Como que eu falei Um anjo que chegou lá E Me falou aquelas palavras de conforto Pra me poder prosseguir Tinham seus tempos limitados na Terra É difícil saber que Nem todo mundo consegue vencer, sabe? Mas o que me conforta saber É que eu venci Por Por uma ajuda muito grande Que foi De quem não conseguiu Aí me para Pra pensar O tanto que a gente tem que valorizar, né? As pessoas que estão Próxima Família Amigos Porque Nunca Então nunca tinha visto Esse esforço Que o pessoal fez Por mim, sabe? Nunca E Naquele momento foi um Que eu vi, né? Que Poxa Tem alguém por mim Sempre teve alguém por mim Clarice Noso Quem 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 I